Os municípios da região metropolitana de Curitiba decidiram que as aulas presenciais só devem ser retomadas em 2021. Essa decisão vale para as escolas públicas dos municípios. Se depender dos prefeitos e secretários de educação da Grande Curitiba, esses corredores devem continuar vazios. Alunos por aqui só com uma condição. O cenário ideal seria pós-vacina. Entretanto, apesar de não ter previsão, nós precisamos estar preparados para o eventual retorno. E essa preparação, ela gira em torno de recurso, questão econômica. Por exemplo, nós precisamos adaptar nas escolas para que as crianças possam utilizá-las. E essa preparação deve custar caro. Além de álcool em gel e máscaras, o transporte escolar vai precisar dobrar o número de veículos. Isso porque a capacidade dos ônibus está limitada a 50%. Sem falar nos recursos humanos, um problema que as prefeituras temem enfrentar é a necessidade de contratar mais profissionais. Aqui em Fazenda Rio Grande, por exemplo, muitos servidores são do grupo de risco. Alguns trabalham na cantina, nos serviços gerais. E eles não poderiam retornar ao trabalho. Considerando os recursos humanos, que em Fazenda giraria em torno de 600 novos profissionais, sendo 200 de apoio e 400 professores, aproximadamente 10 milhões de reais. O que representa aproximadamente 12% do orçamento anual da Secretaria Municipal de Educação. Uma pesquisa feita pela Assomec, que é a associação que representa 29 municípios da região metropolitana de Curitiba, mostra que 81% dos pais de alunos não aprovam o retorno. Mesmo sabendo que a volta depende da Secretaria de Saúde do Estado, as cidades estão se organizando. Foi orientado aos municípios que não têm ainda o seu comitê interno de estudo e retomada de atividades escolares, que façam para trazer quais são os problemas locais de cada município para esse grande conselho, que é o Fórum de Prefeitos. E possamos ali discutir junto e ajudar os municípios a achar soluções comuns para problemas comuns.